Um homem suspeito de estelionatária investigada pela polícia civil Ele usava as redes sociais pra anunciar e vender produtos de luxo Mas as vítimas denunciam que... Aí pagava aquele negócio de sempre, né? Fazia, aí o pagamento, transferia, fazia o tar do Pix Mas na hora de mandar as coisas, o cara não mandava é nada, velho Não mandava é nada, olha que malandro Que malandro E teve gente que infelizmente acabou caindo no golpe Vamos ver Quando resolveu trocar o celular, essa jovem que prefere não mostrar o rosto Pesquisou bastante na internet Depois de conversar com o vendedor por mensagens Ela decidiu comprar o aparelho Fez uma transferência de R$ 1.100 O restante seria pago no dia seguinte, quando recebesse o produto Ele foi, me informou que era questão do motoqueiro Mas que o aparelho ia chegar Era uma sexta-feira, ele informou que no máximo até na segunda-feira O aparelho ia chegar e que o motoqueiro só estava com muitas entregas Por isso que estava demorando um pouco Aí eu fui e falei com ele, como o motoqueiro estava agarrado Queria pegar logo com ele então Aí foi mais uma semana para, segundo ele, o motoqueiro devolver o aparelho para o depósito Nas conversas por um aplicativo de mensagens, o suposto vendedor sempre tinha uma desculpa para explicar o atraso Ele chegou a afirmar até que estava internado com Covid Eu ia passar as entregas dele para o revendedor, para ele entregar Mas que para isso acontecer, eu tinha que transferir o restante do valor Senão eu ia ter que esperar ele sair do hospital Aí foi quando eu transferi os outros R$ 1.100 Esperando que o revendedor me fizesse a entrega Fato que também não ocorreu A vítima comprou o telefone no dia 3 de fevereiro Pagou ao todo R$ 2.200 Mas três meses se passaram e ela até hoje não recebeu o aparelho A jovem descobriu que tinha caído em um golpe Após pesquisar na internet e encontrar várias denúncias contra o mesmo vendedor Foi aí que ela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência Ana Júlia também comprou no início de abril dois celulares na loja virtual Tentou por diversas vezes receber os aparelhos Mas acabou caindo nas falsas promessas do vendedor O prejuízo já passa de R$ 2.000 Falou assim, a demanda está muito grande E para eu poder passar a sua mercadoria na frente da entrega Você tem que depositar o valor de R$ 490 Aí a gente fez a transferência para poder chegar na quinta-feira Aí também não chegou Aí foi enrolando, enrolando e ele só pedindo valor Para poder passar a nossa compra na frente Ela registrou todas as conversas E ficou surpresa quando procurou a polícia Quando a gente chegou na polícia militar A gente viu que ele tinha 14 boletins de ex-telionatário E um dos casos que eu fiquei mais assim, né Chocada foi que em 2019 teve um caso idêntico ao meu Nós encontramos em uma rede social a página denunciada pelas vítimas A conta continua ativa e o responsável posta com frequência fotos de vários produtos de luxo Além dos celulares, são anunciados tênis, relógios, bolsas de marcas famosas e caras A polícia civil informou em nota que já está investigando o caso Este advogado diz que antes de fazer uma compra online O ideal é procurar empresas que estão há mais tempo no mercado Pesquisar em sites de reclamação e desconfiar de promoções Todo cuidado é pouco, prestar atenção, ter a prevenção Não deixar de acionar tanto a polícia quanto o judiciário E fazer com que cada vez mais procure a identidade dessas pessoas Dessas lojas que tem aí surgido e aumentado cada vez mais os golpes e as fraudes digitais Nossa equipe tentou entrar em contato com o suposto vendedor Mas os dois telefones que as vítimas indicaram não atenderam Grava-se pelo recado, você já está anunciado após o final Espero que eles consigam encontrar ele Espero que eu tenha meu dinheiro de volta Por um tempo eu achei que eu ia conseguir em algum momento ter o telefone novo Agora eu sei que isso não vai acontecer Então eu espero que eles consigam identificar ele E que eu consiga recuperar meu dinheiro